Olá, a notícia é do website Flash em Artigos, o link que deixamos na descrição do vídeo e tem o seguinte título Mulher de Jorge Gabriel ataca, apresentador da RTP e mete ordem no divórcio Filipe H. Mayro e Jorge Gabriel não acham ser suficiente separarem-se, eles exigem também apacheirar Isto quando o civismo é o que é, tanto faz ter dinheiro como ser-se miserável, trabalhar na TV e ganhar milhões como ser varredor e ganhar testões Como diria o Sérgio Godinho, é tudo o grão da mesma nó A tal dona Filipa vem agora a público desmentir Jorge Gabriel, dando assim trela à má língua e à coscovelhice e de alguma forma embaraçar o pai dos seus filhos E ainda por cima, para falar de assuntos da sua exclusiva esfera privada, salvo melhor opinião, era escusado Eis o comunicado da íntegra de Filipe H. Mayro, enviado através dos seus advogados e cito Foram várias as notícias que foram saindo sobre o meu processo de divórcio Venho apenas uma e apenas uma única vez pronunciar-me sobre tal Sempre preservei a minha privacidade Não sou nem quero ser figura pública Nunca gostei de me expor De aparecer, nem nunca fiz uso de nada, nem ninguém para o fazer Agora, não, será diferente E assim, me manterei Por isso mesmo, este assunto não deveria sequer ser notícia Por se tratar da vida pessoal de cada um No entanto, foi feito um comunicado onde consta o meu nome Comunicado esse, que não fui sequer informada, que iria ser dado Muito menos o conteúdo Pretendo apenas repor algumas inverdades, sem me alongar Pois pretendo manter a coerência de me preservar, bem como o direito à minha privacidade A decisão deste divórcio foi tomada unilateralmente por mim E não ponderada por ambos Como foi escrito, após vários anos de muitas tentativas da minha parte E só agora finalmente consegui levar até ao final Não me alongarei sobre nada mais Mas importa apenas dizer que os filhos foram, são e serão sempre a minha prioridade e preocupação Tudo farei para os proteger como sempre fiz E por isso me mantive em silêncio até estar a oficializar este processo O que aconteceu na passada sexta-feira e onde apenas eu estive presente Posto isto, gostaria que aqui ficasse encerrado este assunto Agradecendo desde já o respeito que sei que terão pela privacidade que sempre escolhi ter É preciso ter ousadia para vir agora falar em privacidade Mas é o que se vê Obrigada por assistir